Ok, lá vamos nós! Você já pensou que talvez seja mais inteligente que a maioria das pessoas? Bem, aqui está a sua chance de descobrir! É só acompanhar as aventuras do Jota e conferir seus resultados no final do vídeo! O Jota sempre sonhou em se tornar membro de uma sociedade secreta chamada Marte. Mas, para ser aceito, ele tinha que passar por um labirinto e enfrentar um teste difícil. Primeiro, ele recebeu seis ovos. A tarefa dele era quebrar dois, cozinhar dois e comer dois. Mas antes de fazer tudo isso, precisava dizer quantos ovos sobrariam no fim. O Jota quebrou, cozinhou e comeu dois ovos. Isso o deixou com quatro ovos. Nosso amigo recebeu permissão de seguir adiante. Pouco depois, viu um pedaço de papel jogado no chão. Ao apanhá-lo, viu uma charada. Um igual a cinco. Dois igual a quinze. Três igual a duzentos e quinze. Quatro igual a três mil duzentos e quinze. Cinco igual... O Jota precisava descobrir que número estava escondido debaixo do ponto de interrogação. Cinco igual a um, porque um igual a cinco. O Jota estava andando por um corredor, quando se deparou com uma cápsula de teletransporte. Ele não tinha como desviar, então entrou nela. Quando a porta abriu novamente, o homem estava dentro de uma sala com quatro portas e um fosso profundo no meio. Atrás da primeira porta havia um tigre furioso. O espaço atrás da segunda estava cheio de lava borbulhante. A terceira impedia que um gás tóxico entrasse na sala. E a quarta levava um minúsculo depósito sem janela nenhuma. O Jota tinha que pensar rápido em uma forma de sair dessa armadilha. Ele abriu a primeira porta. Quando o tigre avançou pra cima dele, desviou para o lado. Aí, o animal caiu no fosso e o homem conseguiu escapar pela primeira sala. Pouco depois, o Jota entrou em um rao amplo, com três caixas de papelão no meio. Uma delas tinha bolas brancas dentro, a segunda continha bolas pretas, e a terceira estava cheia de bolas brancas e pretas. As caixas estavam seladas e identificadas, mas todas as etiquetas estavam erradas. O Jota foi autorizado a abrir uma delas, pegar uma bola, checar a cor e colocá-la de volta na caixa. Quantas vezes o homem terá que repetir essa ação para identificar as caixas corretamente? O Jota conseguiu fazer isso depois de pegar só uma bola. Ele escolheu a caixa com identificação PB, que significa pretas e brancas. Como todas as identificações estavam erradas, a caixa poderia conter ou PP ou BB. Então, tirou uma bola preta, então a caixa era PP. Assim, usando a lógica, descobriu que estava dentro das outras caixas. O Jota viu um bilhete pregado na parede da passagem. Lá dizia, 2 mais 2 é o mesmo que 2 vezes 2. Encontre um grupo de três números inteiros, cuja soma será o mesmo valor do total da multiplicação deles. O Jota não precisou de muito tempo para descobrir a resposta. Esses números são 1, 2 e 3. O Jota continuou andando pelo labirinto. De repente, sentiu um golpe na cabeça e desmaiou. Quando recobrou os sentidos, viu que estava em uma ilha tropical. O chão sobre o qual estava deitado tremia. Aí, ouviu um estrondo e percebeu com horror que se tratava de um vulcão entrando em erupção. Nosso herói tinha três opções para salvar a própria vida. Subir em uma árvore, correr o mais rápido possível, ou se esconder dentro de uma caverna e fechar a entrada. O problema dos vulcões é o gás tóxico que eles emitem. É por isso que subir em uma árvore ou correr não vai salvar o Jota. Ainda bem que ele escolheu se esconder dentro da caverna e tampar a entrada. A próxima coisa que o Jota se lembrava era de estar dentro de uma cela. O lugar era pequeno, com um chão sujo e uma pequena janela bem alta. Só havia uma pá jogada em um canto, mas duas horas depois, ele já tinha conseguido sair de lá. Como conseguiu isso? Ele cavou um buraco no chão, fez uma montanha com a terra que tirou do solo, subiu nela e fugiu pela janela. Mas nem bem ele saiu e viu que suas mãos estavam cheias de novos enigmas. Para solucionar o primeiro, precisava arranjar quatro números nove, de forma que eles fossem igual a cem. O Jota poderia usar qualquer símbolo matemático. Essa foi uma mão com açúcar. 99 mais 9, dividido por 9, igual a cem. O enigma seguinte foi ainda mais traiçoeiro. Um fazendeiro tem apenas bodes, ovelhas e cavalos em sua fazenda. Agora, todos são cavalos. Menos 5, todos são bodes. Menos 4, e todos são ovelhas. Menos 3. O Jota tinha que dizer quantos animais de cada espécie o fazendeiro tinha. Havia três ovelhas, dois bodes, um cavalo na fazenda. Juntos, eles totalizavam seis animais. A sala na qual o Jota entrou depois não tinha nada, só um quadro negro pendurado na parede. Havia quatro palavras escritas nele. Vista, ônibus, ebulição, exclamação. Sua missão era encontrar uma palavra de cinco letras e uma preposição que poderia ser usada com cada uma das quatro palavras, transformando-as em um substantivo ou expressão válidos. Depois de pensar um pouco, o Jota viu que a palavra e preposição que se encaixavam ali eram ponto de. Assim, poderia formar ponto de vista, ponto de ônibus, ponto de ebulição e ponto de exclamação. Depois desses desafios, nosso amigo ficou exausto. Então, quando encontrou um canto seguro, acabou adormecendo. Mas ao acordar, viu que alguma coisa estava errada. Enquanto dormia, foi transformado em um robô de metal. O Jota olhou ao redor. Aquele lugar parecia uma masmorra, escuro, úmido e muito frio. Havia três corredores para sair dali. A primeira passagem tinha um piso perigoso. Algumas tábuas poderiam quebrar, fazendo-o cair em um abismo. Pedras enormes caíam do teto do segundo corredor a cada 30 segundos. E a terceira passagem estava cheia de cactos cujos espinhos eram cobertos de veneno. Qual corredor é mais seguro? O Jota escolheu o terceiro. Os espinhos não fariam nem cócegas em seu corpo de metal, mesmo que estivessem cobertos de veneno. Assim que passou pelo terceiro corredor, o Jota voltou a ser um humano de sangue quente, mas desejou ser um passarinho naquele momento. Ele estava caindo de uma altura enorme. Por sorte, tinham paraquedas, que abriu quando foi acionado. Agora, só restava escolher onde aterrissar. No meio de um oceano? Em um deserto? Ou nas montanhas? Qual é a melhor opção? O Jota Se o Jota pousasse na água, o paraquedas poderia cair sobre ele, empurrando-o para debaixo d'água. Nas montanhas, o homem bateria em alguma pedra. Então a opção menos pior era o deserto. A areia amorteceria o pouso e o paraquedas poderia protegê-lo do sol escaldante. Depois de vagar pelo deserto durante uma hora ou mais, o Jota foi raptado por um jipe e levado para um prédio estranho. Parecia um planetário, com fotos de estrelas distantes pregadas nas paredes. No meio, havia uma tela com um enigma escrito O homem tinha que descobrir o que estava escondido debaixo do ponto de interrogação. Ele escolheu ME e acertou! O enigma era uma lista com as primeiras duas letras dos nomes dos planetas do sistema solar, Começando por Netuno e terminando em Mercúrio, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio. Depois de resolver um desafio após o outro, o Jota finalmente chegou à última fase. Decifraram o enigma criado pelo Beto e pelo Marcos, que eram os fundadores da Sociedade de Marte. Os dois eram gênios da matemática com incrível capacidade de raciocínio lógico. O enigma era o seguinte. Uma de nove bolas idênticas é mais pesada que as outras. Você consegue identificá-las após fazer apenas duas pesagens? O Jota levou um tempão para resolver essa charada. O que fez? O que fez? Ele dividiu todas as bolas em três grupos e pesou dois deles. Foi assim que descobriu qual grupo tinha a bola pesada. Depois disso, escolheu duas bolas do grupo pesado, pesou uma contra a outra e identificou qual das três era a mais pesada. Prontinho! O Jota passou por todas as provas com louvor, e o sonho dele se concretizou. Agora é membro da Sociedade Marte. Se você conseguiu resolver de um a cinco enigmas, ainda é cedo demais para se juntar a essa organização secreta. Eles provavelmente pedirão que você pratique por mais alguns meses. Se o seu resultado estiver entre seis e dez respostas certas, é bem provável que você seja aceito na Sociedade Secreta. Mas certamente exigirão o estágio primeiro. E se tiver resolvido entre onze e quatorze enigmas, você é tão esperto quanto o Jota. E talvez até tanto quanto o Beto e o Marcos. Na verdade, eles é que vão convidá-lo para fazer parte da sociedade. Bom trabalho! E aí, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.